Os três gatos foram encontrados mortos dentro do condomínio. Uma mulher chamou a segurança por conta do mau cheiro e eles localizaram os animais com sinais de maus tratos. A gata da Ana Gabriela está desaparecida há uma semana. Ela suspeita dos próprios vizinhos. Não é de hoje que a gente ameaça. Já teve um cara que falou que ia botar chumbinho para eles comerem. E eu não denunciei para não criar briga, entendeu? Mas agora teve essa denúncia, essa ameaça dia 26. Teve duas ameaças. Uma moça falou que tinha que matar os gatos e um casal falou que ia dar um jeito nos gatos, que os gatos estavam comendo os bichos deles e que de hoje esse gato não passa. Palavras dessas pessoas, entendeu? A estudante tirou fotos das conversas entre os moradores. E lá, o tom de ameaça. Alguns não gostam da presença dos animais e dizem que vão se livrar deles. Fui e postei no meu Facebook pessoal. Nossa, gente, olha o que os meus vizinhos estão falando, entendeu? Como forma de desabafo mesmo, porque eu já tinha perdido um gato. E esses vizinhos foram, começaram a brigar comigo lá no grupo, falar que eu era desequilibrada, que ia ter volta, que eles iam resolver isso na justiça. Ela já pediu ajuda de várias pessoas aqui, dos seguranças, eles já fizeram rondas e não encontraram a gatinha. A Ana, inclusive, já divulgou várias fotos em redes sociais da gatinha. Ela colocou aqui nas lixeiras, ó. Tem por vários lugares do condomínio, tem fotinhos da gata, da Felícia, porque a Ana está desesperada atrás da gata. E ela está mais preocupada ainda por conta dessas denúncias, por conta desse tom de ameaça dos vizinhos. A Ana guardou os objetos da Felícia na esperança da gatinha voltar. Ela era uma gatinha que não arranhava ninguém, não mordia ninguém. Ela era uma gatinha que ia com todo mundo, sabe? Parecia um cachorrinho. Ela era uma gatinha muito meiga, sabe?